Não quero incomodar se estiver chorando. Você não conseguiu ficar no casamento, né? Muitas lembranças ruins? Tá bom, querida. Eu volto amanhã cedo. A gente se encontra em Bodum. Desculpa. O casamento? É, vou te contar. Tá uma loucura. Eu também. Ah, Daphne, leva os projetos novos. Vamos dar uma olhada no terreno. Vai ter mais beijos. Estava fugindo por quê? Pra você ter privacidade. Você ainda tá me devendo uma dança. Não. 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 Diferente. Para a sua vida. Não. 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 Legenda Adriana Zanotto